Fala contador, contadora, tudo bom? Aqui é Pedro Neri, eu sou empresário contábil no Espírito Santo, estou aqui no CRC hoje, acabei de participar de um workshop e eu quero convidar você também a fazer o mesmo. Participe dos cursos, dos treinamentos, workshops promovidos pelo CRC Espírito Santo, porque isso é muito importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vem comigo que a gente vai crescer junto!